Como elevar a frequência da sua energia? No vídeo de hoje eu vou compartilhar três passos importantíssimos nesse caminho de elevação da frequência da nossa energia. Eu me chamo Otávio Valente e esse é o Acessando Consciência. Então, no último vídeo que eu compartilhei, eu falei sobre a diferença entre energia, frequência e vibração. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, clica lá. Depois de assistir esse aqui, eu espero até o final que vai aparecer um link te indicando para o vídeo anterior, onde eu falo especificamente das diferenças, de como realmente... quais são realmente as diferenças, como utilizar de fato essas palavras, energia, frequência e vibração. Mas uma pergunta que ficou desse vídeo, da compreensão, da discussão desse vídeo, que eu quero trazer para cá, é a pergunta seguinte. Em qual frequência você está vibrando a sua energia? Então, só do que você pode compreender dessa pergunta, já te traz muito das respostas, das diferenças entre energia, frequência e vibração. Então, a primeira coisa é se perguntar em qual frequência que eu estou vibrando a minha energia. E é importante dizer aqui que tudo que eu estou compartilhando nesse vídeo, em todos os vídeos que eu publico, são da minha experiência. O que eu venho experienciando, o que eu venho estudando e praticando. E eu acredito que o conteúdo que eu estou transmitindo, que eu estou compartilhando, ele pode ser de imensa contribuição para vocês, ou para a maioria das pessoas que estão assistindo. Mas é importante que você tenha o seu discernimento, que você experimente, pratique, e possa distinguir se isso serve para você ou não. Tá certo? Então, é importante também considerar, quando a gente está num processo de desejo, de elevar a nossa frequência, entender aonde é que a gente está, em qual frequência que eu estou vibrando. Então, eu trouxe para compartilhar uma escala de frequência vibracional, uma escala de emoções, né? Que estão, as emoções estão inteiramente ligadas às frequências, às vibrações, à energia. Emoção é E, em inglês se diz assim, Emotion. E, Energy, Emotion. A energia em movimento. É a emoção. É a energia em ação, em movimento. Então, é importante compreender, ter essa auto-reflexão, essa auto-realização, esse auto-conhecimento, de entender aonde é que eu estou vibrando a minha energia. E, às vezes, pode ser que eu esteja vibrando num lugar muito denso, e que eu preciso de ajuda, preciso de uma ajuda terapêutica, enfim, preciso procurar uma ajuda de alguém, de um profissional. E, às vezes, a gente está numa oscilação de energia, num momento em que a frequência está um pouco mais densa. E, como a gente está buscando estudar, expandir, e crescer dentro desse caminho de espiritualidade, a gente consegue ter o discernimento e pegar ferramentas, né? se agarrar em ferramentas que vão nos ajudar a crescer e elevar. Então, é importante reconhecer onde é que a gente está na escala de emoções, né? Na escala de vibração energética. Então, eu trouxe uma escala aqui, um pouco resumida, ela é bem maior que isso. A escala energética, então, da energia mais densa à energia mais sutil. Ou da energia mais densa à energia mais sutil. Então, a gente pode começar com o medo. Do medo vem a insegurança, ciúme, raiva, dúvida, pessimismo, contentamento, esperança, otimismo, expectativa positiva, entusiasmo, paixão, alegria, amor. Está vendo essa escala como a gente vai escalando do medo? É impossível pular do medo para o amor, pular do medo para a alegria. É preciso ter esse conhecimento de onde eu estou, em termos de frequência vibracional, a minha emoção está em qual frequência vibracional, e qual é o próximo degrau nessa escala. Então, eu não consigo pular do medo, da insegurança, para a alegria, para o amor. Mas eu consigo mudar da insegurança para o ciúme, ou do ciúme para a raiva, da raiva para a dúvida. Então, se eu estou sentindo ciúmes, e aquele ciúmes doentio, que está me consumindo, e eu consigo sair dos ciúmes, e passar para a raiva, já é um passo que eu andei. E da raiva, eu consigo expressar a minha raiva, de uma forma consciente, ou me conduzir através dessa raiva, me escutar, e eu vou para a dúvida, já é um passo adiante. E a dúvida, eu vou para o pessimismo, e o pessimismo, do pessimismo eu consigo chegar no contentamento, eu consegui girar aí a chave. E aí do contentamento, eu consigo chegar na esperança. Então, as coisas às vezes não estão muito boas, mas eu consigo encontrar a esperança. E a esperança, conforme eu pratico ela, me leva ao otimismo, o otimismo à expectativa positiva, e aí eu já girei uma chave ainda maior, porque da expectativa positiva, positiva para eu ir para o entusiasmo, do entusiasmo para a paixão, da paixão para a alegria, da alegria para o amor, fica mais fácil. Então, é importante ter esse conhecimento, e esse discernimento, de se autoanalisar, se autoavaliar, se autoobservar. E, então, esse é o primeiro passo, identificar onde é que eu estou, e qual é o caminho de menor resistência. Então, qual é o próximo passo, desde essa emoção que eu estou sentindo, eu expresso ela, eu deixo ela me atravessar, eu não resisto ela, e aí eu passo para a próxima emoção, e vou ampliando a minha frequência nessa escala. E aí eu quero chegar nos três passos, no início do vídeo, eu disse que eu ia compartilhar três passos importantes. Então, eu acredito que esses três passos, eles funcionam em qualquer lugar que você esteja, nessa escala energética. Mas é importante que você tenha esse discernimento, de entender aonde é que você está, e como você vai contornar essa situação. Ferramentas, a gente tem inúmeras ferramentas terapêuticas, e profissionais, nas diversas áreas aí, para nos ajudar. Mas esses três passos são importantíssimos. O passo número um, é o alinhamento. O passo número dois, é o amor incondicional. E o passo número três, é a gratidão. Então, vamos retomar. Passo número um, alinhamento. É preciso encontrar um alinhamento. É preciso encontrar um desejo de se alinhar. É preciso encontrar o desejo, a força de vontade, de fazer uma pausa no pensamento, uma pausa, para observar o turbilhão de emoções densas, que estão no momento, que você está querendo elevar a sua frequência, e buscar um alinhamento. Para se encontrar um alinhamento, basta querer, inicialmente. E é importante, acalmar, aquietar a mente, encontrar um espaço, onde você possa, silenciar, respirar profundamente, e expressar esse desejo, de se alinhar. Se alinhar com o que? Se alinhar com o seu coração, se alinhar com o centro da terra, com a mãe terra, com a mãe gaia. Se alinhar com um centro da existência, um centro mais elevado, com uma força divina, com a tua crença, com aquilo que tu acredita, com a tua fé. Esse é o alinhamento. Então, é importante, cessar, ou buscar essa pausa, esse silêncio na mente, no turbilhão, da emoção. Não reprimir a emoção densa, respirar fundo, deixar ela te atravessar, fluir, e desejar buscar um alinhamento. Do alinhamento, conforme você vai encontrando o alinhamento, isso pode tomar um tempo diferente, para cada pessoa, no momento da sua vida, ou em qual emoção, quais emoções você está lidando. Do alinhamento, você vai buscar se conectar com a energia do amor incondicional. Como é que se conecta com a energia do amor incondicional? Você chama por ela. Você acredita que ela existe, que ela existe em primeiro lugar, mesmo talvez sem saber o que ela é, ou como ela é. Chama por ela, chama por essa energia, e ancora essa energia no teu corpo. Então, junto com o teu alinhamento, chama pela energia do amor incondicional, e pede para ela preencher o teu corpo, preencher a tua aura, preencher o teu campo energético, preencher o teu espaço, teu espaço mental, teu espaço emocional. E depois de um tempo, se alimentando da energia do amor incondicional, você entra na energia da gratidão. Então, você traz essa reverência ao amor incondicional, essa reverência ao alinhamento, essa reverência às energias presentes, e agradece, seja grato. Agradece pelo momento presente, agradece por estar vivo, agradece pela consciência, por você estar despertando a sua consciência, por você estar se dando essa oportunidade de se cuidar, de se autoconhecer, se aceita, se acolhe, e agradece. Esses três passos, eles são como um mapinha aí, para te direcionar. E para cada um desses passos, você pode incrementar com outras ferramentas, com mantras, ou ferramentas terapêuticas, que você conhece, que você pratica. Mas segue esses passos, segue esse mapinha aí, essa rota de buscar um alinhamento, buscar se conectar com a energia do amor incondicional, e expressar a sua gratidão. Eu espero que o conteúdo desse vídeo, seja, tenha sido, esteja sendo contribuição para você. Eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar com alguém, se você sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém, que você sente que vai se beneficiar, de receber essa informação. Deixe o teu comentário, faz um questionamento, traz uma dúvida, ou complementa, compartilhe um pouco da tua experiência, vamos expandir essa consciência juntos, vamos acessar a consciência juntos, expandir essa rede, essa força, nos fortalecer, crescer, que esse é o caminho. Eu agradeço a tua contribuição, a tua presença, e até já. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí,